O carro-bomba foi detonado perto de uma mesquita e um mercado no distrito de Urgum. O governo afegão anunciou um balanço de 41 mortos, incluindo seis crianças e o imã da mesquita local. Mais de 60 pessoas ficaram feridas. Este é um dos atentados suicidas mais violentos dos últimos anos no Afeganistão. O presidente do país, Hamid Karzai, condenou o ataque em um comunicado. Ele afirmou que o ato cometido durante o Ramadã, o mês de jejum muçulmano, é imperdoável. A ação reforça o problema de segurança diante da retirada progressiva das tropas da OTAN do território afegão.